Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires, hoje nós vamos falar do Windows 11. Como gerenciar a barra de tarefas do Windows 11. Tem algumas novidades, agora ela está centralizada, entre várias outras dicas interessantes para você aprender a utilizar o máximo de recursos da barra de tarefas. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar a nossa página exclusiva de downloads. Assim você baixa modelos, suportes que a gente disponibiliza grátis e bora para a tela. A barra de tarefas do Windows é uma daquelas coisas que a gente utiliza e nem percebe. E muitas vezes tem opções interessantes que a gente não está aproveitando, é o que a gente vai ver agora. Além de ver as principais novidades da barra de tarefas do Windows 11, vou mostrar algumas funcionalidades bem interessantes. A primeira coisa que a gente nota aqui na barra de tarefas é que ela está centralizada. Pelo que eu me lembro, pela primeira vez ela vem como padrão centralizada. Eu não lembro da barra de tarefas vir assim. E nessa posição, lembro um pouquinho a barra de tarefas, os comandos dos computadores Apple, porque elas são centralizadas. A diferença é que os comandos lá nos computadores Apple, eles são móveis. Você pode ficar rodando, passando como se fosse página os comandos. É bem interessante também. A primeira coisa que a gente precisa saber é como trazer comandos aqui para a barra de tarefas. É muito simples. Basta você escolher um comando, por exemplo, meu ícone do Itaú aqui. Vamos supor que eu quero deixar ele na barra de tarefas para facilitar o acesso ao meu banco. E a maneira mais fácil de fazer, clica no comando, começa a arrastar ele, está vendo? É você posicionar na barra de tarefas. E como que eu faço para acessar as configurações da barra de tarefas? É muito simples. Basta eu vir aqui na parte de baixo, clico com o botão direito, configuração da barra de tarefas. Tem uma opção aqui. Quando eu clico nessa opção, eu entro nas configurações da barra de tarefa, como eu posso ver aqui na parte de cima. Perceba agora que eu tenho várias funcionalidades que eu posso ativar ou desativar. Eu tenho várias aqui, por exemplo, pesquisa, visão de tarefas, widgets, bate-papo que conecta com o Teams, desde que você tenha a conta. Entre várias outras opções aqui, menu da caneta, teclado virtual, touchpad virtual, várias coisas que você pode ativar ou desativar. Quando eu desativo uma dessas funcionalidades, olha o que acontece lá embaixo. Obviamente, ele vai saindo da minha barra de tarefas, tranquilamente. Então, eu vou ativar novamente, ele aparece lá. Esses comandos, eu recomendo bastante deixar na barra de tarefas, desde que você tenha espaço e não atrapalhar. Depois disso, nós temos a configuração do canto da barra de tarefas excedente. O que é o canto da barra de tarefas excedente? É isso aqui, gente. Eu tenho aqui, onde eu vejo a conexão com Wi-Fi, a data, a hora, bateria do computador, no caso de notebook, status do OneDrive, status de dispositivos. Eu vejo tudo aqui. Esse é o canto da barra de tarefas excedente. E você tem algumas configurações interessantes aqui. Está vendo que eu tenho algumas ativadas, como o OneDrive, por exemplo, mas eu posso ativar várias outras. Olha o que eu posso colocar ali, o Teams, posso colocar o Outlook, poderia colocar Explorer, um comando do OneNote. E depois de entrar nessa opção, veja quantas possibilidades eu tenho para ativar aqui. Microsoft Teams, gerenciador de tarefas, Outlook, controlador aqui da minha placa de vídeo, Explorer, um monte de coisa legal que você poderia ativar e ficar aqui nessa parte aqui embaixo. Eu acho, eu não gosto de ativar tantas coisas, eu deixo ali o padrão, já fica bem legal. Depois disso, nós temos o comportamento da minha barra de tarefas. Como assim? Sabia que você pode ocultar a sua barra de tarefas quando não está com o cursor posicionado? Olha isso aqui, ocultar automaticamente. Quando eu não estou com o cursor posicionado, a barra de tarefas some. Isso é legal, você vai ter um pouco mais de espaço. Eu já tentei utilizar isso algumas vezes, mas eu não consigo acostumar, eu prefiro deixar assim, ativada, mostrando o tempo todo. Mas você pode fazer isso também. Outra coisa legal que vem como padrão é isso aqui, mostrar selos em aplicativos de barra de tarefas. O que é isso? Imagina que você tem ali um aplicativo de mensagem, por exemplo, e você tem 50 mensagens não lidas, como o Outlook, como o Teams, como esse programa que eu tenho aqui do Xbox, que está contando ali que tem duas mensagens. Então esse selo, ele vai mostrar isso aqui para você, está vendo? Duas. Eu tenho duas mensagens não lidas. Se o Outlook estivesse aberto, ele ia mostrar ali mensagens não lidas também. E isso é legal, mas você pode desativar. Não quero ficar vendo esses selos aí, eu olho quando eu quiser, é uma possibilidade. Outra coisa interessante é que agora a barra de tarefas, ela ficou centralizada, né? Como eu disse no início, eu não lembro dessa barra ser assim como padrão. E pode ser que algumas pessoas estejam incomodadas, né? A gente está sempre acostumado a desligar o computador, por exemplo, pressionando nessa janelinha do Windows aqui. Você pode querer fazer isso lá pelo canto esquerdo, como sempre foi. Como que eu faço para mudar isso? Eu não quero mais a barra de tarefas centralizada, eu quero que ela volte para a esquerda. Será que é possível? Olha aqui, no comportamento da barra de tarefas, né? Clica com o botão direito, aquele caminho, configuração da barra de tarefas, você vai voltar aqui. Eu tenho a opção alinhamento da barra de tarefas. Está aqui no centro, poderia colocar a esquerda. Não tenho a opção da direita, não faria muito sentido, mas eu posso posicionar os comandos à esquerda. Eu confesso que eu estranhei um pouco os comandos centralizados, mas já acostumei. Não quero mais deixar à esquerda, vou deixar aqui centralizado. Para quem conhece os computadores da Apple, fica um pouco mais parecido, né? Os comandos centralizados na tela, mas lá pode fazer algumas coisinhas a mais. Os comandos passam como se fosse uma página, né? Muito legal também. Então é isso, barra de tarefas sempre muito útil, vai estar sempre a mão aqui na parte de baixo. Você pode ocultar para levar comandos novos. Basta você selecionar o comando, arrastar para a barra de tarefas, você vai incluir tranquilamente. Ah não, quero tirar comandos da barra de tarefas. Você quer tirar, faz o quê? Clica com o botão direito e nós temos essa opção aqui, desfixar da barra de tarefas. Ele vai sair aqui e limpar tranquilamente a sua barra, de acordo com a sua necessidade. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.